Recapitulando os nossos 6 passos Eu coloquei isso aqui pra que você entenda Que não é um passo atrás do outro É coisa que você evolui como se você fosse um personagem de RPG, entendeu? E essas aqui são as suas skills Eu pergunto pra você hoje Como é que tá o seu inglês hoje? Aí você fala, ah, o meu inglês hoje tá duas barrinhas Precisa evoluir Como é que tá a sua escolha de carreira em ramificação? Aí você fala, pô, minha escolha de carreira Eu já sei que eu quero seguir a carreira de desenvolvedor E eu já sei que a ramificação é back-end em Python Esse item aqui já tá no mais, no topo, no mais completo Porque eu já não vou, eu já decidi o que vai ser, né? Então tá, e como é que tá o seu estudo e a sua prática? Ah, hoje o meu estudo tá a três barrinhas Eu preciso estudar mais, eu preciso evoluir mais Legal, e como é que tá a sua coleção de freelancers e side projects? Ah, eu ainda não fiz, não comecei a fazer isso Então tá zero por cento completo Certo? E o seu portfólio? E o seu currículo em inglês? Você já tem? Ah, eu não tenho Então tá com zero também Preciso evoluir nesses dois E você já procurou vagas em empresas estrangeiras? Não, tá com zero também Então são coisas que você vai evoluindo com o tempo Aí você se faz essas mesmas perguntas daqui a um ano Como é que tá seu inglês fulano daqui a um ano? Como é que tá? Já escolheu a carreira? Ah, já escolhi, então continua no mais completo Você tá estudando, praticando? É, nesse último ano eu pratiquei, tá pela metade aí Porque eu já tenho estudado bastante Você já colecionou freelas e fez side projects? É, eu fiz uns quatro filas no ano passado Então esse negócio já tá um pouquinho mais pra frente E você já tem um portfólio e um currículo em inglês? É, o meu portfólio ele tá no começo ainda Tem dois itens E o meu currículo em inglês tá evoluindo aos poucos Então já é metade daqui a um ano Então você entende, você percebe Que esse tipo de coisa É como se a vida fosse um jogo de RPG Você fosse um personagem E esses seis passos são skills São habilidades que você tem que evoluir ao mesmo tempo Certo? Então isso aqui a gente fez a nossa Recapitulando aqui os seis itens Ok? Develovers, developers, developers, developers